Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem? Estão preparados pra mais um vídeo que revela as grandes verdades do mundo? Cheio de simbolismo nesse vídeo aqui, sim. Tudo que aparece tem o que por trás, como o nome do criador de One Piece. É aqui que a gente soma número de capítulo pra descobrir o que vai acontecer no próximo. Aqui que canonizamos tudo. Esmama, Wanhalo... Lembrei do chapéu de palha. Esse é o SBS, abençoado. Esse vídeo é demais, porque só tem coisa boa, só tem as coisas que vocês mandam. Só tem até pics do mundo dos animes aqui. Quer mandar sua pergunta? Chapéu de palha foi de boa. Quer mandar suas perguntas pra aparecer aqui no vídeo? É simples, é fácil, meus queridos iluminatis. Clica aí, deixa a sua perguntinha pra aparecer no próximo vídeo. E vamos lá tirar todas essas dúvidas. Duvidosas. Vamos lá, vamos começar a pergunta aqui do Kawai Henrique. O quão engraçado seria se o Barba Negra fosse um descendente direto do próprio Joy Boy? Ele tem uma determinação forte? É um D. Muito legal a sua pergunta, porque a vontade herdada não necessariamente está ligada ao fator linhagem, ao sangue, ao DNA. O Luffy não herdou a vontade do Roger e não necessariamente eles têm um vínculo familiar. Então, o Barba Negra sendo um descendente direto do Joy Boy seria muito interessante, porque colocaria ele como um herdeiro direto do trono de Joy Boy, o rei do mundo. Mas ele herdando a vontade de outras pessoas, como talvez a do Zeebeck. E o Zeebeck pode ter herdado a vontade de quem traiu o Joy Boy no passado. E Musa Amar tem esse conceito da traição que eu gosto bastante, de sempre trazer à tona de abordar. Trouxeram já uma teoria muito legal que eu particularmente gosto, daquela coisa meio Caim e Abel. Que Joy Boy tinha um irmão, então faz bastante sentido. E Barba Negra sendo um descendente direto faz um sentido muito legal. Porque quantos personagens importantes agora a gente não tem uma ligação com outras figuras históricas? Temos o Ace com o Roger, o Luffy com o Dragon, com o Garp e o Barba Negra. Por que não? Bug com o Zeebeck, né? Então seria legal ele estar agora atrás do que é seu por direito, mas ele não ser o herdeiro da vontade do seu ancestral. Jorge Alex Santos. Sobre o Shanks, qual a explicação para o Nobre deixar seu filho com piratas? Pois para ele isso poderia ser um sequestro. Você acredita que Roger mantinha Shanks cativo como uma forma de proteção contra o governo? Ou o Shanks foi dado como morto e só anos depois o Roger contou quem ele era? Caso essa seja verdadeira, o Ruivo tem que reivindicar sua posição junto à Marinha, vendo o respeito e privilégios que ele tem. Eu acho que vou na segunda opção aqui com você, de que o Roger ele manteve isso em segredo. E as pessoas não saberiam que o Shanks é um herdeiro direto da família Figarland. Só muito tempo depois, aquela cena que o Shanks pergunta algo para o Roger, que ele sai chorando. Que pode estar ligado diretamente a duas coisas. Uma, o Shanks perguntou se ele seria o próximo rei dos piratas. E o Roger contou a verdade, falou que tem que ser Nika, tem que ser um D. Por isso ele chorou, porque ele viu que não seria... Ele poderia chegar na última ilha, mas não teria a recompensa que ele tanto queria. E outra que ele pode ter perguntado se o Roger era o seu pai. Em algum momento ele perguntou, você é meu pai? E o Roger falou, não, você é descendente dos nobres mundiais. E foi quando ele descobriu isso. Agora, esse ponto de reivindicar os seus status não funciona muito bem. Você tem o Doflamingo, né? O Doflamingo, ele é um ex-nobre mundial. Ele tinha alguns privilégios mesmo com o Shibukai, só que utilizando dos conhecimentos que ele tinha proibido ali. Do tesouro sagrado, ele chantageava os nobres para manter aquele status de conseguir fazer o Kirin Dressrosa. O Ruivo, ele pode se aproximar do Gorosei, ter uma conversa. E outra coisa, né? Quais são os privilégios que o Shanks poderia pegar, que poderiam beneficiar ele? E se você for para esse ponto, talvez o Sengoku, o Akainu não atacaram o Shanks e Marineford muito por conta disso. Talvez eles saibam que ele é filho de um dos nobres mais importantes. E por isso que a guerra não continuou. O Akainu não está sempre falando, ah, eu vou matar os piratas, não sei o quê, eu vou deixar uma rosquinha nesse aqui. Aí chegou no Shanks, ali o Shanks parou e ele não falou nada. Por quê? Que o Shanks é forte ou por conta desses privilégios? Mas eu acho que o Shanks não tem como pegar muito mais do que isso. Porque ele vai para o caminho oposto do que os nobres representam. Não à toa ele está aí, qualquer ilha que ele vai, está recrutando jovens, né? Foi em Yelbaf, saiu do SBS agora, também que a menininha lá, ele passou na vila e ela virou pirata por conta dele. Em Yelbaf tinha aquele gigante também que queria virar pirata, o Luffy. Ele vai para o caminho oposto. Pernalonga Cowboy, o que você está achando do desenrolar de Jujutsu Kaisen? Acha que realmente é um desperdício de personagens na obra por parte de Akutami? Vamos lá, querido Pernalonga. Está dando o que falar, Jujutsu Kaisen, né? Eu falei no último review, no 253, um pouquinho sobre isso. Eu acho que os capítulos semanais, eles se tornam um pouquinho complicados de ler, porque estica demais a batalha. Quando tiver tudo pronto, vai ficar bem melhor de você pegar e ler numa tacada só. Vai ficar maravilhoso, do começo da luta do Gojo até o final. Só que você pode concordar comigo ou não. Talvez você concorde, mas acho que o problema de Jujutsu Kaisen é que prolongou bastante a luta do Sukuna. E não tem problema nenhum prolongar. E eu gosto do Sukuna, e é por isso que eu quero ver mais. E aqui mora o problema da coisa. As lutas estão seguindo um ciclo interminável de quê? Clivar, desmantelar, corte mundial. É só isso, clivar, desmantelar, clivar, desmantelar. O Sukuna não mostrou a habilidade dele ainda, a técnica amaldiçoada, o fuga, não abriu a caixa. Então eu acho que existe um limite de quanto o Akutama consegue segurar isso pra ter um plot, pra, sabe? As pessoas vão cansando. Porque todo um novo personagem que chega é um personagem meio desenvolvido. O personagem já fala o quê? Eu vou perder. Você fala, eu concordo. O Sukuna, você vai perder. Então fica repetitivo. Concordam comigo nesse ponto? Eu acho que esse é o problema. Então tem que colocar uma nova habilidade pro Sukuna. Tem que contar um pouquinho mais, talvez, da sua origem. Do Yuji. Tem tanta coisa. Do Kenjaki. Kenjaki morreu mesmo. Eu acho que é nesse ponto que tá pecando. Esticar demais as coisas, mas ficar nesse ciclo interminável de faz um plano. Clivar, desmantelar, corte mundial. O plano falha. Outro plano. Clivar, desmantelar, corte mundial. O plano falha. Quantos planos os caras fizeram? Pô, todo personagem novo. É um plano que a gente fez. Falhou. Tudo no clivar, desmantelar. Então tem que virar um pouquinho disso. Eu acho que é nisso que tá pecando. E precisa porque eu entendo. Eu acho super justo as pessoas criticarem nesse ponto da luta. Mas como eu disse. Quem pegar pra ler depois na sequência numa tacada só vai ficar muito legal. Eu acho que o Akutama tá preparando uma reviravolta grandiosa pra série. E ele é muito bom nisso. Vamos lá. O Nika poderá ser um lunariano primitivo sem asas. Porque os lunarianos atuais, King, podem ter uma mistura com os povos do céu. Porque vejamos. A similaridade de Nika com o King no quesito aparência é bem igual. Até os olhos vermelhos se assemelham. Além do que, Luffy é um dos únicos personagens que utilizam fogo sem uma mera mera. E pra reforçar. Sanji com a mistura de Sonina provavelmente da raça lunariana também é capaz de utilizar o fogo. Não digo o fogo com os efeitos visuais. Mas sim o próprio fogo em si. Pode ser esse o motivo dos lunarianos terem sido massacrados pelo governo mundial? Nika ser dessa raça? Sim, eu acho que os lunarianos e Nika tem muito mais a ver do que imaginamos. E mesmo o Luffy não tendo asas negras. Quem garante que numa forma final, lutando a luz do dia, a luz do sol, ele não ganha essas asas? Seria tematicamente interessante e visualmente muito bonito Luffy com asas negras. Tem aquela menção do Marco falando que Barba Negra disse que acima da Bird Line tinha uma terra de deuses. Qual deus foi nomeado até agora? Nika, Deus Sol. Então, muito possivelmente, Nika morava lá acima da Red Line. E tá ligado diretamente aos lunarianos. E eu gosto do que você falou aqui, de que talvez ele seja primordial e não tivesse asas. Porque você tem pessoas do céu que não têm asas. Você tem lá em Weteria, lembra? O velhinho que treinou a Nami? Ele é um Birkan. Ele não tem asas. Então nem todos têm asas. Muito curioso isso, né? O Ganfall mesmo. Cadê as asas do Ganfall? Que também mora em Skypie. Então essa ideia é interessante, né? Você tem aí o Haredas. Só se estiver embaixo da armadura do Ganfall. Sim, pode ter alguma vertente ligada diretamente a eles estarem morando no céu. E Nika ser um ser primordial. Até porque você tem que pegar também o que diferencia os lunarianos dos Skypins. Por que eles têm asas negras? Por que eles têm essa chama acesa? E olha que legal. Vou até fazer uma pausa aqui. Qual foi a energia que Vegapunk disse que precisava? Ele alimenta a Egghead com fogo. E ele precisava de um sol para conseguir alimentar as energias infinitamente. Lunarianos têm chama nas costas. Nika deu sol. Então tá tudo conectado. É realmente hoje muito difícil você dizer que Nika não tem uma ligação com os lunarianos. E não à toa eles esperam um retorno de Joy Boy. Então quase com certeza você cravou aí que sim. Nika é um lunariano e eu tô contigo nessa. Gabriel Moreira. E se a visão da Madame Charlie for na verdade a Katarina Devon imitando o Luffy. Sendo nesse caso a tripulação do Barba Negra indo pegar a Shira Roche. Ela estaria imitando o Luffy para conseguir se infiltrar mais facilmente na ilha. E destruindo as defesas de dentro para fora. Facilitando a invasão. Tem alguns problemas nessa aqui. Primeiro Katarina Devon não tocou o Luffy. Então ela não consegue copiar ele. Segundo. Como é que eles vão capturar a Shira Roche no fundo do mar? Não dá. Se ela fazer um comando ali. Os reis do mar aparecem né. Tudo bem. Eles tem infiltração ali. Tem umas figuras. O Lafitte. Temos a invisibilidade do Shiryu. Mas eu acho que tem alguns problemas relacionados a isso. E eu acho que é muito mais legal você pegar a temática do Luffy. Destruindo a ilha para levar eles para a superfície. Do que você colocar o Barba Negra fazendo isso. Eu acho que o Barba Negra vai destruir as barreiras de Wano para pegar Pluton. Aí fica um pouquinho mais legal. Hernani Lopes. O Vegapunk não podia ter colocado apenas a mensagem em loop? Achei muito anticlimática. Você espera de 10 minutos. Cara você matou a pau mesmo. Eu tenho como nem falar. Não vou colocar. Eu realmente né. Coloca em loop e deixa 10 minutos. Ô cara. Você quebrou o Oda completamente nessa aqui. Se você perguntasse direto para ele ele ia falar. É. Eu não sei como te responder essa. Danny Jobbins. Faz muito sentido que o Barba Negra tenha duas irmãs dentro dele. Porque ele foi atrás da Boa Hancock que tem duas irmãs. E foi atrás da Pudim que tem duas irmãs para mais. Acho que ele está atrás de companhia para elas. Eu quero criar uma família. É legal que você começou toda hora né. Ela tem duas irmãs. Aí foi para Pudim. Não. Que ela tem duas irmãs. E mais 45. Genial cara. Aí ele quer criar uma família para elas. Está canonizado. Não tem como discutir isso daqui. Faz muito sentido. Obrigado por essa pergunta. Viceskis. Quem você acha que foi responsável a dar ordens do Doflamingo de apagar o Moria na guerra de Maran e Ford? Porque ele seguiria ordens de alguém mais alto que o Sengoku. Muito legal isso aí. Se vocês lembram em Maran e Ford. O Doflamingo ele vai matar o Moria. E aí ele fala. Quem mandou você fazer isso? Foi o Sengoku? Aí o Doflamingo fala assim. Não. Mais alto. Quem está mais alto que ele? O Kong. Que eu acho muito difícil o Kong ter dado essa ordem. E Gorosei em Musama. O Gorosei deve ter dado a ordem de matar o Moria. Por quê? Primeiro. Falhou como o Shichibukai. Deixou uma mancha ali para o governo mundial. Mas muito mais do que isso. É a fruta do Moria. Que é de veras perigosa. É a fruta que pode trazer as pessoas de volta à vida. Ele faz cadáveres. Ele tem zumbis ali. Ele pode pegar a sombra de uma pessoa e colocar e reanimar esses zumbis. E por que isso é perigoso para o governo mundial? Porque ele pode pegar cadáver congelado numa câmara secreta aí. Talvez embaixo de um chapéu de palha gigante. Reanimar e conseguir segredos proibidos. Então é uma fruta de veras perigosa. O governo mundial tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Essa ordem pode ter vindo justamente por conta disso aí. Porque talvez o Moria já tenha mexido com alguns tabus que não deveria. Primeiro. Ele reviveu alguns piratas rocks. Lembra? Na tripulação tinha o Capitão John. Bom, tinha outras figuras ali que quem garante que ele não poderia reviver alguma outra figura congelada. Talvez o próprio Gold Roy. Então muito possivelmente veio do Gorosei essa ordem. Sal Ojei. Sobre Haki. De onde surgiu? Por que surgiu? Quem foi o primeiro usuário ou criador e por que ele funciona bem contra as frutas? Perguntas curiosas, hein? A primeira menção que temos de um conquistador em One Piece é de Carrira, na Idade do Céu. Ano 239, se não me falha a memória. Quem é essa figura importante? Ele conquistou o Castelo de Alubar. O Céu de Alabaço foi construído há 4 mil anos atrás. E aí essa figura conquistou. Ele tá bem próximo disso. Lembrando que a Era do Céu, ela vai de 5 mil anos atrás até, em tese, 1.500 anos atrás. Que é o ano zero de One Piece pro calendário atual. One Piece, atualmente com o Luffy, se passa no ano 1.500. Mas antes disso, é a Era do Céu. Carrira é o primeiro guerreiro nomeado. E a Robin fala dele lá na tumba dos reis. É o primeiro conquistador. Se ele conquistou, possivelmente foi por conta do Haki. Que, naturalmente, os guerreiros foram despertando e foram descobrindo. Como o próprio Ray diz, você aprimora o Haki conforme você vai tendo mais batalhas. Porque aquela coisa muito de o espírito, a sua ambição versus o desejo. É uma coisa mais temática, mais metafórica. Não necessariamente eu acho que tenha uma explicação direta. Se tiver, pode ser algo relacionado à alma das pessoas presas nas frutas. Lembrando que essa coisa da alma, tá, galera? É só conjectura. Não tem nada na série falando realmente que tem alma presa ali. A gente sempre fala, eu pelo menos falo, por conta do ciclo de reencarnação. Mas o Haki, por que ele interage diretamente com as loguias, com o elemento? Acaba tendo esse tema muito legal. Porque as frutas não nasceram no desejo das pessoas. Você tem essa dualidade. A ambição, a vontade versus o desejo. E aí os dois podem se chocar. E quem vence mais? Quem tem o desejo maior ou quem tem a maior vontade? Acaba criando um tema bem legal, né? Então anotem aí. Carrira, muito possivelmente, foi o primeiro usuário de Haki de toda a série. O primeiro conquistador colocado aí nas histórias de One Piece. Mas é isso. Bastante perguntinhas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Manda sua pergunta que uma hora ela aparece aqui, tá bom? E se você quiser também continuar esse SBS, me segue lá no Instagram, arroba canal Mangáquia, que eu tô sempre colocando lá um SBS extra, interagindo com vocês. Beleza? Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu e fui.